Nesse momento de crise da democracia no Brasil, o jornalismo da mídia independente precisa estar plantada no Planalto, mas para isso ela precisa de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido campo progressista, galera da democracia, galera da luta, galera da resistência. Hoje, mais uma vez, a gente não conta com o Renato Rovai, estamos aqui com o Yuri na técnica, que hoje está bravo, está com saudade do Renato. Estou eu aqui, Julinho Bittencourt em Santos e Plínio Teodoro em Jundiaí, mais uma vez. Hoje em Santos, viu Plínio, vai ter o grande clássico lusitano, portuguesa-santista versus portuguesa de desportos. A coisa promete, todos os donos de padaria, a querida comunidade portuguesa vai estar presente lá. Eu quero ver se eu vou também dar uma assistida no grande jogo, está um calor dos infernos aqui em Santos, viu Plínio? Bom dia para você! É isso aí, Julinho. É um grande clássico, né, português, a luzinha contra a luz da capital, hein? É? Deve ser um jogo bacana de assistir. Falar em jogo aí, falar calor dos infernos, né? Hoje está quente a temperatura, né? Começou quente aí e já se preparando para o dia primeiro, daqui a dois dias, a abertura aí do congresso. Um congresso realmente, digamos, tenebroso, né? E também o trabalho aí do judiciário que retorna dia primeiro. É, vamos ver. Agora vamos dar bom dia aqui para o pessoal, Plínio. Marco Saranda, magra, sidológica, não é possível. Magra, sidológica. Naura Sarrazin, bom dia, João. É, bom dia, Julinho. Já está andando. Antes da gente entrar no ar, a galera já sabia. Biscouto, bom dia, resistência. Rogério Lopes de Brasília. Naura Sarrazin, bom dia a todos da comunidade Fórum. Ana Maria Cofane, bom dia. De Moron, na Argentina. Salve! Mark Davis, Mark Davis, Marcos de Natal, Marcos é o nome artístico dele. Marco Saranda, Salve Fórum, Eliana Martim, Nels Alacroz, enfim, tem bastante gente hoje no ar aí para saber as novidades. Acho que é, olha, Jône Reis, bom dia de São Francisco do Sul. Naís Alacroz, força, presidente Lula. Pois é, hoje o grande assunto da gente é o fato do presidente Lula ter perdido o irmão dele mais velho, o Vavá. Um irmão que o Lula tinha uma relação muito estreita, talvez o mais próximo da família, uma família grande que o Lula tem, morreu de câncer. Ele, inclusive, antes de morrer, ele disse que ele externou o desejo de que queria visitar o Lula no cárcere em Curitiba, mas não teve condições físicas. Por incrível que pareça e por mais que fosse esperado, mas por mais cruel que seja, o Lula foi impedido, está sendo, nesse momento, está tudo acontecendo em processo. A gente vai dar detalhes para vocês, o Plínio tem alguns detalhes. Sendo impedido de visitar, de dar o último adeus, visitar, não dar o último adeus para o irmão no enterro em São Bernardo. Vai daí, Plínio, conta essa história para a gente. Pois é, Julinho, a gente está acompanhando essa história, né? Agora, por favor, a Gleide entrou direto lá no cemitério, onde está sendo já providenciado o enterro, a Gleide, o Sao Haddad e o Paulo Pimenta também. E estão bastante indignados com essa situação toda. A gente sabe que hoje de manhã, a defesa do Lula, o Cristiano Zanin, os advogados que fazem a defesa do Lula, entraram com o pedido no Supremo Tribunal Federal, que hoje volta para as mãos do ministro Dias Toffoli, do presidente da corte, mas sem muita esperança, né, Julinho? A gente sabe que já é 10 para o meio-dia, a morte do Vavá aconteceu ontem de manhã, então já são mais de 24 horas aí sendo velado, né, desde a morte dele. Qual é o horário do enterro? Está previsto para as 13 horas. 13 horas, né, está muito próximo já. Até agora não houve manifestação nenhuma do Dias Toffoli. Eu acredito que ele vai ficar enxugando o gelo aí para depois lavar as mãos, né? Muito provavelmente... Ou vai simplesmente admitir que passou o prazo e ainda não dá tempo, né, mais de fazer. Então é bem indignante essa situação, que como a Gleide mesmo colocou lá no, agora há pouco, falando direto lá do cemitério, onde o Vavá está sendo enterrado, se a Polícia Federal não tem condição de fazer um transporte de um preso para cumprir um direito, é algo que é direito, a gente for ler na legislação, mas será beneficiado, não pode ser. Então, o próprio Lula, a própria defesa do Lula, se ofereceu aí para fazer o translado, o pagamento, inclusive da escolta dele, mas também não foi atendida nesse caso. E eu dei uma analisada, eu dei uma matéria aí na porta, que a gente subiu agora há pouco, justamente do relatório da Polícia Federal que embasa essas decisões judiciais, tanto de primeira instância da nossa estimada Carolina Legos, e tanto quanto do Poulsen, lá do Tribunal Federal da Quarta Região, que foi embasado no quê? No relatório do atual superintendente da Polícia Federal, lá no Paraná, que nada mais é do que o mesmo delegado que fez aquele trabalho ridículo da condução coercitiva do Lula aqui. O Luciano Flores... O Luciano Flores que fez aquela estapafúrdia, aquela ação estapafúrdia da Polícia Federal, e na época, é engraçado, né, Julinho, que na época não havia nenhum tipo de perigo para se fazer uma ação daquela. Hoje ele alegou, ele que foi colocado pelo Sérgio Moro, lembrando que o Sérgio Moro colocou o Luciano Flores na superintendência da Polícia Federal do Paraná, principalmente por uma função de zelar aí, né, para que o Lula não saia de jeito nenhum da prisão. Eu não entendo o medo que essas pessoas têm do Lula abrir a boca, né. E a peça jurídica do relatório da PF é uma peça que... Eu dei uma analisada, a gente fez essa matéria, está lá na fórum, que é uma peça que é ridícula de se expor, né. Que ele fala aí, ele cita seis acontecimentos gravíssimos, um deles seria a fuga ao resgate do ex-presidente. Quer dizer, não confia nem no próprio zelo da Polícia Federal de levar um ex-presidente que tem toda essa popularidade, tão conhecido que é, para ir até o velório do irmão. E um ex-presidente com mais de 70 anos, né, Julinho, que se o Lula quisesse fugir dessa prisão, desse processo político que ele sofreu, ele já teve aí, ao lado ainda da fronteira com o Uruguai, com o Paraguai, ele já teve oportunidade de entrar em embaixadas. Quer dizer, eu acredito muito que tirando uma ou outra embaixada, a maioria daria asilo para o Lula. Agora, a peça é ridícula, cita que, ele chega a citar, Julinho, olha só você ver, para citar a alta capacidade de mobilização do ex-presidente, ele chega a citar, inclusive, que o ex-presidente está sendo, conseguiram mobilizar 500 mil assinaturas em prol do Nobel da Paz do Lula. E também, ele fala da vigília Lula Libre, que no fim do ano reuniu duas mil pessoas para dar um abraço com a superintendência da Polícia Federal lá no Paraná. Então, são argumentos vívios que são embasados por quem? Pelo secretário de Segurança Pública do governo João Doria, que foi onde ele buscou o embasamento. A Polícia Federal, que tudo indica, é a Justiça Brasileira, eles estão alegando, além da intolerância bem clara, nítida, eles estão alegando incompetência, né? Incompetência para fazer o translado, incompetência para fazer... O Dalanhal chegou a dizer que isso ia prejudicar as buscas em Brumadinho, porque as aeronaves que estão à disposição, os helicópteres que estão à disposição da Polícia Federal, um deles teria que ser deslocado para levar o presidente Lula e tal. Enfim, o fato é, e todo mundo sabe, não adianta a gente dissimular, é que um dos momentos mais emocionantes foi o enterro da dona Lindu, a mãe do Lula, que a ditadura ali, o Lula era um preso político e a ditadura militar o liberou para ir no enterro da mãe. E aquele momento da chegada dele no enterro da mãe dele, que isso inclusive tem no filme do Barreto lá, né? Do filho do Barretão e tal, é um dos momentos mais emocionantes e mais simbólicos da carreira do Lula, porque ele foi cercado por uma multidão que estava lá para se despedir da dona Lindu, e eles têm realmente medo, porque o que provavelmente aconteceria, ou ainda pode acontecer, porque eles estão recorrendo aí para o Supremo, né? A gente acha muito improvável, é que o negócio vire mesmo um grande ato político. E, assim, ser um ato político, quando a coisa envolve um político, não tem nada de errado, como a direita está falando, está propagando, por aí, está contando. Eles estão jogando que o Lula quer transformar o enterro do irmão num comício. Não, ele não quer transformar o enterro do irmão num comício. Se vocês preferem assim, a vida do Lula é um comício. A vida do Lula é um ato político. O Lula é um... É! O Lula é um cara que entregou a vida dele para a luta política. Tudo o que ele faz, todo o ato dele, se transforma em ato simbólico, querendo ele ou não. Mas ele é muito inteligente e tem consciência disso. E o que eles têm é medo da multidão, da multidão que vai cercar o cemitério em São Bernardo e aclamar o Lula, porque tem uma grande quantidade de gente nesse país, mas uma grande quantidade de gente, muito grande, milhões e milhões que estão por aqui com essa prisão do Lula, estão por aqui com essa sequência de injustiças que estão acontecendo aí com o ex-presidente Lula. Hoje é só mais uma. Eu quero saber, eu estou aguardando, é o momento em que vai estourar essa boiada e a população foi para a rua para exigir justiça, justiça, justiça. Bom, indignações à parte, um outro indignado que se manifestou hoje foi o nosso querido Chico Buarque. Chico Buarque nunca falta, como dizia meu pai, o velho Júlio, quando eu quero saber se eu estou certo ou se eu estou errado, eu vou procurar saber a opinião do Chico Buarque, porque invariavelmente ele está certo. E o grande Chico manifestou a solidariedade ao Lula pela perda do Vavá e manifestou repúdio à justiça pelo cinismo e covardia. Palavras do Chico Buarque. Vai daí, Plínio. Pois é, né, Julinho. O Chico aí que vem acompanhando já todo esse processo, que ele viveu esse processo da ditadura lá do Lula, e o que eu vejo hoje é que não é mais uma questão de ditadura militar. Antigamente a gente sabia muito bem que havia militares no poder, sabia para que eles estavam lá, né. Hoje em dia, assim, é um bando de, como disse o Roberto Requião, ontem o senador Roberto Requião, é um bando de moleque, como ele falou isso se referindo ao Dallagnol, mas isso serve para o Moro, serve para esse delegado que está lá, que não tem noção da dimensão dos atos que eles tomam. Eles não têm dimensão disso. Então, eles acabam, são pessoas extremamente ignorantes, no sentido de ignorar o conhecimento, né, da estrutura estatal, do que é se fazer política. Agora, é lógico, gente, qualquer pessoa que bota a cara na rua faz política, né. Para eu conversar com o meu vizinho, eu estou fazendo política. Agora, uma pessoa que teve a vida dedicada ao país, sempre sai, ele lá dentro, sem poder falar com ninguém, você poder dar uma entrevista, o Lula está fazendo política, ele está mobilizando pessoas, né. E é triste essa situação que a gente vê. A Brasilina, aqui, Rodrigo, está falando no Facebook, ela colocou aqui, ó, para a coercitiva, para a audiência global, e sempre que precisaram aparecer na mídia com um grande troféu, usando a hashtag LulaLivre, não faltou helicóptero, pessoal, ou qualquer outro esquema de segurança. Mas para dar o direito ao Lula como cabível a qualquer outro preso, não tem. Então, é, o Lula é um preso político mesmo, e na pior situação, porque a gente não sabe realmente, essa ditadura hoje não mostra a verdadeira fato, né. Como a gente estava falando esses dias, a questão neoliberal, existe todo um comando aí, por trás desses, de Bolsonaro, de Sérgio Moro, que esses caras, na verdade, eles são os bonequinhos aí, né, os fantoches que são manipulados por uma estrutura de poder, que colocaram eles ali, e hoje, o que que acontece? Com a alçada do Sérgio Moro, a Ministério da Justiça, se reclamava tanto de aparelhamento de aparatos da estrutura judicial, se reclamava do aparelhamento da polícia, e hoje em dia o que que existe? Existe um aparelhamento muito forte, né. Hoje em dia a estrutura da Polícia Federal, a estrutura do Judiciário, nunca mais toma a decisão contra a Lava Jato, por uma simples questão de não desagradar Sérgio Moro, e não saber quem mandou dar essa ordem, né. Então, é realmente um absurdo o que está acontecendo, e vamos ver, é o que você falou, é um estouro de uma boiada. Eu lembro muito uma música do saudoso Wilson das Neves, que foi baterista, inclusive, do Chico Cuarque, né, lá da Serrinha, que fala que a música chama o dia que o morro descer e não for carnaval. E é por aí, viu, Julinho? O dia que o morro descer e não for carnaval, o bicho vai pegar mesmo. Não sei se que a internauta aí falou, não recordo o nome dela, mas é isso, quando a polícia, inclusive a polícia do Paraná, quando precisa de aparato, o professor que está em greve, eles têm, eles têm aparato. E, inclusive, isso é uma falácia, porque o PT se comprometeu a transportar o presidente Lula, inclusive, como você mesmo disse, pagar a escolta, né. Colocou o transporte à disposição, inclusive, da própria escolta da Polícia Federal, né, com medo de que o Lula saia correndo, ou seja resgatado, ou seja, enfim, sequestrado, jogado numa embaixada, né. Ia ser um filme de Hollywood isso, hein, Plínio? Mas, seguindo aqui, vamos voltar para, deixando a tragédia do Lula de lado, vamos para outra tragédia, que é a de Brumadinho, que, segundo a manchete, aí pode ser a pior do mundo. A Vale, depois de ser privatizada, a antiga companhia Vale do Rio Doce, depois de ser vendida, a gente tem que lembrar aqui, todo santo dia, pelo digníssimo presidente Fernando Henrique Cardoso, ela se tornou líder em catástrofes em relatório da ONU. Como é que é isso, Plínio? Pois é, uma matéria que saiu hoje na BBC, né, que já os 84 mortos confirmados, 276 desaparecidos, né, lá em meio àquela lama tóxica da Vale, pode fazer com que o Brasil entre aí no rol da maior tragédia humana tragédia humana pelo rompimento de barragem, né. Atualmente, a tragédia que mais fez vítimas aconteceu na Itália, na pré-alba e mineraria, em 1985, no norte da Itália, que matou 267 pessoas. E caso seja confirmado, os bombeiros estão falando já que dificilmente vai se encontrar sobreviventes entre esses desaparecidos, né, a lama a gente vê daqui é de uma espessura muito grande, então quer dizer, as pessoas foram soterradas realmente, né, então vai ultrapassar. Lembrando que a tragédia de Mariana, que aconteceu em 2015, que contou com 19 mortes, é considerada já pela ONU como a maior tragédia ambiental, né, nenhuma no mundo supera a de Mariana em relação à tragédia ambiental. Sim, agora a gente conseguiu a maior tragédia humana, né. A Vale consegue essa proeza quatro anos depois, né, então é triste a gente ter essa questão das oito piores tragédias humanas aí no relatório da ONU. Nos últimos 30 anos, três são do Brasil, certo que duas são da Vale, né, então a Vale dando esse título triste para o Brasil aí, né, João? A gente fez uma estimativa ontem, né, lembro que ontem de noite a gente estava contando os mortos, os corpos já encontrados e os desaparecidos, dava algo em torno de 360 pessoas, né, Felipe? Pois é, pois é, pode chegar aí. E aquele negócio, sempre lembrando que a gente está falando de seres humanos, sem contar as outras vidas que estão sendo levadas ali, né, a gente viu aí, inclusive, a crueldade de muitos agentes lá, que no começo começaram a dar tiro, né, em animais que estavam presos na lama pela incapacidade de resgatar. E a gente está falando, assim, de animais, de gado, de cachorro, né, que foi soterrado. Se a gente for somar tudo isso aí, é realmente desfarrecedor. Lembrando também que no caminho dessa lama pórtica, tem uma comunidade indígena, eu tenho acompanhado o grupo que a Sônia tem aí de apoio aos indígenas, e essa comunidade indígena hoje não tem o que comer, porque basicamente eles se alimentavam, a proteína animal que vinha deles era o peixe do rio, e os peixes foram mortos, né, toda a margem do rio ali, onde fica a aldeia. Então, esses índios também estão numa situação, esses indígenas estão numa situação bem trágica ali, com conta dessa questão, dessa tragédia que a Vale fez ali, mais uma em menos de quatro anos aí. Parece que tem bombeiros que já estão apresentando sintomas aí por conta da intoxicação do nióbio, tal, da lama tóxica, né. Enfim, é um... Bom... Mas não é necessariamente uma lama, né, Júlio, porque ali a gente tem que lembrar que é uma barragem de rejeitos. O que são rejeitos? Rejeitos são as sobras do que se usa na extração mineral. Para você extrair o minério de ferro, você usa muita componente química, né, para fazer a separação do que é o minério de ferro do que não é. Então, se fosse simplesmente lama, não teria nem a necessidade de haver uma barragem, né. Essa lama seria descartada na própria natureza, porque lama é terra, terra molhada. Mas a gente sabe que não é isso. Ali é realmente uma lama tóxica, na verdade, porque tem muito componente químico. Aqui o Guilherme Dávila falando com a gente que o governo Bolsonaro usa essa tragédia, né, que aconteceu em Minas, para fazer politicagem com essa história de militares israelenses e vira motivo de chacota. Soldados israelenses tendo que ser resgatados da lama por bombeiros brasileiros. É mais ou menos isso. É, chamar de lama é uma simplificação. O negócio é muito pior, né. Agradecer o superchat aí do superchat do Sebastião Guimarães, valeu. Tem muita gente comentando aqui. Hoje a audiência está bombando, viu, Plínio? Enfim. O Jean, que é nosso frequentador assíduo aqui, diz que o Lula não é questão central da luta pelo fim do golpe. Se o Lula não é questão central e tem que aglutinar toda a esquerda, quem e qual causa irá fazer isso? É, ele tem razão. É isso aí. Gente falando de lama tóxica, tem o Walter aqui, o Walter Rodney lembrando, o Chernobyl. É, a gente conseguiu entrar no mapa dessas catástrofes terríveis aí, né. E diz que agora parece que o presidente Bolsonaro, a Carol informou a gente aqui, Carolina Rovai acabou de informar a gente que o presidente Bolsonaro reassumiu a presidência, o Mourão não está mais de presidente interino, né. O Mourão, que inclusive se pronunciou ontem, né, dizendo que era uma questão de humanidade o Lula ir visitar o irmão e se despedir do irmão e ir no enterro do irmão, né. O Mourão, com essa série de atitudes aí, um pouco mais organizadas e humanas, um pouco mais tal, eles têm que incomodar os filhos e os aliados mais próximos do Bolsonaro, né, Plínio? É isso aí, né, Julinho. A gente já havia sondado isso e hoje tem uma matéria na Fúria que diz isso também, que toda essa destreza do Mourão aí, principalmente na relação com a mídia, que é algo que o Bolsonaro não tem, por causa de incompetência, né, porque o Bolsonaro não sabe se comunicar. A gente vê que ele não é uma pessoa que tem um discurso único, que era aquele discurso de campanha que se esgotou, porque agora ele é governo, né, então, com isso, o Mourão tem feito todo esse movimento aí em relação à mídia, a gente sabe aí de todo o interesse, inclusive da TV Globo, de colocar o Mourão aí no lugar do Bolsonaro e isso tem incomodado bastante, principalmente nesses dois momentos aí desse mês em que o Mourão assumiu a presidência interina, né. Como você falou aí, o Bolsonaro já trocou umas metais com o Mourão na manhã de hoje, reassumindo, entre aspas, aí a presidência, né, mas isso tem que causar incômodo, principalmente, assim, entre os filhos que vê o Mourão como uma figura muito mais palatável do que o pai para dirigir o país, e isso é um consenso entre os analistas políticos, né, e também pela mobilidade que ele está tendo na área de comunicação. Por incrível que pareça, o homem do aerotrem colocou um general que é melhor que o capitão lá, né, Júlio? Não é difícil, convenhamos e convenhamos, né, eu acho que o Bolsonaro... O fenômeno eleitoral, né, ele foi um tiro curto, né, como diz no jargão, um voo de galinha. Ele realmente, ele fez uma campanha fulminante, ele estava na hora certa, no lugar certo, e aquele estilo agressivo dele, aquele estilo de dizer o que o senso comum está querendo ouvir e tal, e foi eleito, serviu para isso, agora é para governar ao que tudo indica, e é o que já indicava pelas coisas que ele dizia, que ele fazia no Congresso e tal, ele não tem capacidade suficiente para governar para qualquer lado, né, seja para a direita, para a esquerda e tal, você tem que ter capacidade, capacidade de gerenciamento, capacidade de comunicação, uma série de talentos que o presidente está mostrando com muita rapidez que não tem, né. Enfim, e aí, jogaram... Inclusive, hoje a gente soltou também uma batalha aí do Queiroz, que é a defesa do Queiroz, que a gente pode até dar uma olhada em quem está fazendo a defesa do Queiroz aí, que deve ter uma ligação muito forte com a família Bolsonaro, que quer fazer o depoimento do Queiroz por escrito ao Ministério Público. Justamente por quê? Para que ele não se enrole nas respostas como ele se enrolou na SBT. Com o Bolsonaro é a mesma coisa. Você vê que são pessoas que não resistem a três perguntas. É, se você... É, eles mesmos evitam falar. São três perguntas e você derruba as pessoas. Então, assim, ou você faz o depoimento, ou faz as comunicações por escrito, via Twitter, essas coisas, ou você elege um meio de comunicação aí que seja atrelado ao que você quer, que vai mandar a jornalista para perguntar simplesmente o que você quer responder, como acontece com a Record, a SBT e a RedeTV em relação ao Bolsonaro, né. que os caras profissionais que sabem que não vai apertar ele de jeito nenhum ali e ele vai poder falar as bobagens que ele quer ali sem ser incomodado, né. Exatamente. O Bolsonaro trilhou o caminho aí na campanha, que foi fugir de debate. E a gente fica imaginando hoje que a gente tem mais contato, a gente está mais íntimo, né, do Bolsonaro. Fica imaginando o que é que você... Meu Deus do céu. O massacre que seria uma coisa dessas, né. Você pega o Haddad, que é uma pessoa extremamente bem preparada, aponta, que pensa, fala, reflete. E o Bolsonaro, que é puro instinto, é pura explosão e, enfim, essa incapacidade mesmo, né. Então ele fugiu, fugiu dos programas mais perigosos que tinha na televisão, né. Foi numa entrevista da Globo News, deu um baita de um vexame. Agora, as pessoas que o apoiaram, as pessoas que o elegeram, inclusive as mais astutas, esse pessoal aí da mídia de direita e tal, e da mídia de extrema direita, eles sabiam muito bem disso. E estavam aplaudindo o fato. Era estratégia, chamavam de estratégia o fato do Bolsonaro fugir de debate e tal. Agora, é pra gente ver como funciona a democracia. É pra gente procurar... É mais um aprendizado. Essa eleição trouxe mais um aprendizado que a gente tem a impressão, às vezes, por conta da exaustão que a política provoca, que o debate é desnecessário, que as pessoas vão lá e falam a mesma coisa, etc. Não, não é. Olhem pro quê e pra quê que o debate serve. Pra comprovar se a pessoa é capaz ou não. Pra comprovar a capacidade, a serenidade da pessoa, a capacidade de liderança, etc. E que o Bolsonaro, num debate desse qualquer, perderia a cabeça, ele ia botar tudo a perder, ele ia mostrar pro Brasil o que ele tá mostrando agora como presidente, né? Enfim. Inclusive, teve um programa aí que ele tirou do ar, o Sem Censura, da TV Brasil, né? Uma pérola desse governo aí, né? Com licença do Trocadilho, Sem Censura, foi censurado e saiu do ar. Um programa que vinha desde 1985. No ar aí, desde quando a TV Brasil virou TV Educativa Brasil, que já começou a ser feita no Rio. Então, desde 1985, é um programa até bem interessante. Sim, conheço. Coloca aí uma pluralidade de ideias, e tem uns debates. Ele ficou bastante conhecido, principalmente depois que o Pedro Cardoso se revoltou, levantou e fez uma manifestação em prol dos funcionários da EBC. Exato, durante a greve dos funcionários, é isso. Justamente. Então, saiu do ar e, pelo jeito, não volta, né? Eles estão... Existe o General Santos, que é da Secretaria da Presidência, ele está nessa intervenção aí, em nome do Bolsonaro, e eles vão lançar a grade, uma nova grade de programação agora em março. Vamos ver o que vem aí pela frente, né, Julio? Ontem, o Ivan aí fez uma matéria também, inclusive, aqui na fórum, sobre essa... uma ditadura que houve também num departamento aí de... que cuida de comunicação com os surdos, né? E muitos vídeos que eles consideram, que na verdade é o que eles consideram, né, de esquerda, foram tirados do ar. Então, a gente está vendo, na verdade, aquilo que... que, na verdade, foi prometido durante a campanha, né? A gente está vivendo já uma estrutura ditatorial no país, e como diz o meu amigo Bruno Ribeiro, uma ditadura nunca começa de uma para outra, né? que matem aos poucos. A gente está vivendo esse processo desde 2016, agora já está repercutindo muito na liberdade de expressão e nas liberdades individuais das pessoas, que é o caso do Hugo, né? É, o curioso disso... Do Bolsonaro se esperava, agora teve candidato aí, o candidato Tucano, Geraldo Alckmin, ele prometeu acabar com a TV Brasil, né, durante a... ele falou com todas as letras, né, durante a campanha. A pessoa não quer saber de comunicação aberta, tal. Eu recordo muito bem que o próprio governo Lula, o primeiro governo Lula, quando o ministro-chefe da Casa Civil era o Zé Dirceu, ele teve problemas muito sérios na época com o excesso de liberdade com que atuava a agência Brasil, tal, né, a agência brasileira de comunicação, que criticava o próprio governo, às vezes, tal, né, e eles diziam, o que é uma coisa muito controversa, né, porque eles diziam, pô, a gente já aguenta a sarrafo da Globo, da Record, do SBT, tal, vocês também, que são a TV aqui do governo, vão bater na gente, mas é o papel de uma agência pública esse, né, o papel de uma agência pública, como a BBC de Londres, tal, não é passar pano, não é ser porta-voz do governo, não, mas é ter um noticiário independente, influente, que possa ser distribuído gratuitamente para as emissoras no Brasil inteiro, tal, é um projeto muito bonito, que se acabar, o que tudo indica, é uma pena esse projeto da comunicação pública, né, eu acho que é um projeto que a gente tem que perseguir sempre, da comunicação pública independente, porque é o seguinte, Plínio, pouca gente sabe, mas uma notinha de uma rádio produzida dentro da agência Brasil, por exemplo, ela vai para 800, 1000, 1500 emissoras do Brasil inteiro, sabe, tem um papel fundamental, tanto na propagação, na divulgação do que o governo faz, quanto na notícia pura e simples, né, não dá para, num momento como esse, de brumadinha, deixar de discutir, deixar de discutir os prós e os contras da privatização, qual a atuação da Vale, o que o governo tem que fazer, por que o governo não fiscalizou, etc. A comunicação pública tem que estar à frente disso, seja o governo que for, né, não importa, né, isso aí não está aí para defender, para alisar o governo, não. A gente, acabe ao governo, ao criticado aí, fazer uma reflexão em cima disso, né, o que a gente vê muito é que essas pessoas não aceitam crítica, né, não aceitam nenhum tipo de crítica, seja em relação à política, seja em relação a qualquer coisa, eles têm uma doutrinação muito forte, eles têm uma certeza muito forte de algumas coisas, que não querem ser contestados, que nem muito, o que eu falo sempre, Julinho, é que a gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir, até mesmo nós, na esquerda aqui, a gente precisa ouvir. Mas o que vem realmente desse governo, você vê que, ontem eu vi a notícia de que um dos meninos que foi para Davos e que anunciou o cancelamento da coletiva lá em Davos foi demitido. Então são demissões sumárias de pessoas que não discordam deles. Então a gente está vendo o governo se formar com pensamento único. E isso é muito perigo, né, a gente pode remeter aí a The Wall, né, que é um governo de pensamento único, estruturando a educação do jeito que está sendo estruturada, ideologizando tudo isso, aparelhando todo o sistema de justiça, aparelhando todo o sistema policial. É realmente preocupante o que está sendo feito hoje no Brasil. Quem não questiona, quem não pergunta, não tira conclusões, num debate, não cresce, né? Todo mundo erra, todo mundo apresenta erros, e a vida tem que ser discutida permanentemente, né? Já ensinava o velho barbudo. Agora, para dar uma relaxadinha, já que a gente está encerrando mais um programa, e hoje está bacana, está bom, viu? Está com audiência grande, cheio de gente aí assistindo. Ah, não, até a Maria Campos lembrou aqui, e é bom a gente falar sobre a petição pública que está correndo por aí, porque a fórum, a maioria de vocês sabe, a fórum está sendo processada, né, pelo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, e pelo filho, é o 01 esse, né? É o Dudu. É, enfim, e tem uma petição pública correndo aí, vocês assinem, divulguem, espalhem, porque quando um governo começa a processar a imprensa, o próximo passo a gente conhece historicamente muito bem qual é, é acabar com essa imprensa livre, acabar com a possibilidade das pessoas falarem e tal, e quando chega nesse ponto, meu amigo, baubau, é isso. E por falar em censura, por falar em liberdade, dando uma relaxadinha, a escola de samba, Plínio, você conhecia essa escola de samba, Acadêmicos do Sossego? Eu adorei o nome dessa escola. Eu adorei o nome dessa escola. Eu adorei também, não conhecia não. É, da série A, ela é da série A, é uma escola, grupo de acesso, né, tal, do Rio de Janeiro, ela tem uma figura lá, uma das alegorias, da uns bonecos lá, ele, começou a correr na internet, a foto, o Yuri vai subir a foto aí pra vocês, o pessoal, comemorando, tirando o saldo, a amizade, a lógica, de que a alegoria, tal, tal boneco, seria a cara do prefeito Marcelo Crivella. Então, é o Crivella, não é, gente? Vocês aí, que estão vendo a foto, o que vocês acham? O presidente da escola, viu, Plínio, ele, ah, o comunicado, a escola mandou um comunicado, dizendo que a obra simboliza o demônio da intolerância, e tem representatividade abstrata, tendo os artistas responsáveis, total liberdade, para expressar esse conceito da forma, como escolherem, né, e o presidente da agremiação, Wallace Palhares, ele disse que não se trata de uma referência ao evangélico, ao Crivella, ele garante que os traços em comum, entre o demônio e o rosto do gestor municipal. São mera coincidência, o Wallace fala, né? Fruto de ilusão de ótica. Então, a gente vê a imagem aí, Plínio, e o que você acha? É ilusão de ótica, ou é o prefeito Crivella, hein? Já, a imagem está no ar ainda aí, ou, Yuri? Vamos voltar de novo. então, coloca de novo para os internautas terem a... E a grande questão, é que é difícil comparar, porque qual é a cara do diabo, né? Não conheço a cara do diabo. Cada um vê aquilo que imagina como o diabo, né? Então, se está incomodando o prefeito Crivella aí, acho que é melhor ele fazer uma reflexão. Agora, eu vou falar uma coisa, está engraçada a garotice aí da rapaziada, da Acadêmicos do Sossego, mas essa escola, esse nome é maravilhoso. Essa gaiatice está engraçada, tal, mas agora venhamos e convenhamos, hein? O diabo aí deles, como é que é o nome, a representação da intolerância deles? Deve dar uma semelhança lá, né? Mas ele não parece o Crivella. Ele parece que foi feito a partir de uma máscara de gesso do Crivella. Ele é igualzinho, ele é o Crivella, sinto muito, né? Bom, mas tirem vocês as conclusões aí, e fica aí, fica aí, a gente fica aí com a palavra do presidente, É, com a palavra do presidente, mas... É, é, não é... Eu sei que... Está feita. E essa imagem está correndo aí o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, e com o espírito do carioca, o bom humor, o espírito, né? De gozação que eles têm lá, é capaz que esse boneco viralize nas ruas, viralize nas ruas, é engraçado, isso já acontece há muitos séculos, né? Que contamine as ruas, e acaba virando uma fantasia aí, uma máscara, né? Para o pessoal usar no carnaval nas ruas, o pessoal que é oposição ao prefeito lá do Rio de Janeiro. E para encerrar hoje, Plínio, só lembrando, quem é jovem há mais tempo sabe, você ainda não tinha nascido, mas eu já. Hoje faz 50 anos, cara, 50 anos, que os Beatles, a banda inglesa, os Beatles, que eles fizeram aquele espetáculo, aquele show de surpresa, em cima do telhado da gravadora deles, da Apple Records, né? Era um dia de semana, um dia de semana em Londres, de inverno, a gente vê que as pessoas estão agasalhadas, essa sequência está toda no filme Let It Be, né? E eles subiram no telhado, montaram o equipamento, e fizeram um show surpresa, imagina, você está andando pela rua em Londres, em 1969, Plínio, e de repente os Beatles começam a tocar. Eles que não faziam shows há 5 anos, sei lá, há 4, 5 anos, de repente, resolvem fazer uma apresentação ao vivo. Algumas pessoas enlouqueceram com aquilo, a gente vê nas imagens, elas cercaram, vocês podem procurar no YouTube, a gente não pode colocar aqui no ar, porque é uma questão de direito autoral, mas se vocês procurarem no YouTube, é o Ruff Tupi Concert dos Beatles, é bem manjado, e é interessante, porque algumas pessoas piraram, enlouqueceram para assistir os Beatles, aquela mulherada gritando, aquela coisa, as fãs, e outras se incomodaram profundamente, porque aquilo estava atrapalhando a hora de almoço dos estoicos ingleses, e aí foi lá a polícia, a polícia metropolitana que eles têm lá, a polícia municipal de Londres, e acabou com o concerto, ameaçando, inclusive, levar em canos técnicos, e se fosse o caso, os próprios Beatles. Aí tem uma curiosidade, que no final desse concerto, o John Lennon faz uma piada, porque ele não imaginava, que aquilo seria o único, mas acabou virando uma coisa simbólica, agradecendo, esperando que dessa vez, a gente tenha sido aprovado na audição, porque a primeira audição dos Beatles, na Decatapes, eles foram reprovados, o sujeito lá disse, que eles não tinham talento nenhum, e que banda com cabeludo de guitarra, e não estava dando mais lucro, não estava dando mais audiência, é considerada uma das maiores besteiras ditas, na história da indústria fonográfica, então, como a gente não pode colocar as imagens, Plinio, um abração para você, um abração aos queridos internautas, e a gente vai ficando aqui, um grande abraço para vocês, um beijo! Nesse momento de crise da democracia no Brasil, o jornalismo, a mídia independente, precisa estar plantada no Planalto, mas para isso ela precisa de você. Se você não é inscrito no canal da Fórum, aproveite e faça isso, basta se inscrever, mas não esqueça de apertar o sininho, que fica aí em cima, porque assim você recebe as notificações. Siga o canal da Fórum no YouTube.